Boa, sepulturas internas, cara. Ai, 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 la pipa del bobo. Salve, salve, bicudinhas e bicudinhos desse meu Brasil. Bica aqui falando com vocês. Cara, tô muito ansioso pra vocês conhecerem esse jogo. O jogo chama Blind Bound. Tô jogando ele no Playstation 5, mas ele também tá disponível em outras plataformas. Queria agradecer a assessoria de imprensa que mandou essa key através do site Nerd Lixos. Se você não conhece o site, Nerd Lixos é um site completo com várias notícias de cultura nerd. Filmes, jogos, séries e animes atualizadíssimo diariamente. A parte de jogos é a qual eu sou parceiro, já fiz diversas análises e vocês já sabem como funciona o esquema, né? Esse vídeo é só de gameplay, sem análise, sem julgamento. Eu quero que vocês olhem eu jogando o jogo pra darem uma olhada. Mas, se você quiser saber a minha análise completa do jogo, o link vai tá aqui embaixo nos comentários assim que ela for publicada. Então, não esquece. Vê a gameplay, mas quer saber o que eu achei do jogo? Acesse nerdlicious.com.br Bom, gente, vamos lá. O jogo é muito legal. Ele é meio que um esquema de dungeon, evolução de personagens e craft. Eu já fiz algumas dungeons, né? Eu tô jogando com os meus personagens aqui. A gente tem o Malborys, os personagens iniciais. A Scarlet e o Coral. O guerreiro, a ladra e o mago. Eu tô jogando de mago. E, como eu disse, eu fiz algumas dungeons já. Vocês vão ver isso mais pra frente. Mas eu já ganhei alguns equipamentos. Eu equipei os equipamentos. Os equipamentos dão atributos pra gente. E tem também as algumas habilidades que a gente pode... Atributos que a gente pode adicionar conforme você vai ganhando a experiência. Eu tenho três. Eu quero dar sempre a poder, poder e poder. A minha vida é ter poder. Eu bem que precisava de mais músculos. Discordo de você. Você é um mago. E eu quero fazer você assim. Lembrando que o jogo fica muito mais divertido se você joga com amigos. Eu tinha um amigo pra jogar, mas ele teve problemas técnicos com a internet na hora da gravação. Então esse primeiro vídeo vai ser sem ele. Mas os próximos ele estará junto aqui com a gente. Bora lá. Vamos lá escolher o nosso personagem. Eu vou de jogar com bots ou jogar sem bots. Não, sem bots. Vamos associar outros personagens pra jogar. Vamos lá. Ele tá procurando o grupo. Já deve estar praxando. Jogo multiplataforma. Habilitado. Isso é muito legal. Vamos lá. Está pronto. Encontrada a partida. Está aguardando. Não foi contrário da partida. Então está aguardando. Jogadores. Vamos lá. Já tem o Stats Fats pra jogar com a gente. Falta mais um. Só mais um. Só mais um. E é isso, galera. Começando a partida. Vamos de dificuldade normal. A gente vota. Quem vai querer jogar. Qual a tela? Escolha a masmorra. Eu votei nessa. Vamos lá. Qual que os caras querem? Quero perseguição das trevas. Perseguição das trevas. Dificuldade normal. Ganhamos essa aqui. O jogo não é fácil, gente. Parece ser fácil. Mas ele não é. De novo, reforçando. O mais legal é você jogar com amigos. Sempre. Bora lá. O jogo é de comparação. Mas eu já deitei. Vamos. Infectado. Vamos me curar aqui. Cadê? Vou sair da cura. Eu acho que a gente não vai aguentar isso aqui. Começo a achar. Eu preciso que a gente se cure. Reanimar. Vamos reanimá-lo. Beleza. Vamos. Vamos para o reduto norte da treta. Cara. Não é fácil. Eu preciso me curar. Ah, peguei um poder. Mas eu ainda não consigo me curar. Tá. Vamos curar. Beleza. Curei. Ó. Horda de mobs. Cada boneco tem a sua característica. Isso é muito divertido no jogo também. Vamos, vamos. Poder, poder. Os poderes estão aqui, gente. Na barra. Embaixo de mim aqui. Eu vou mudar de câmera. Eu vou ficar para cima. Porque tem certas horas que aqui é melhor para vocês. Eu quero que fique mais legal. Vamos lá. Ó. Facts. Vamos ver. Sala de armazenamento. Onde que a gente está chegando? Cara. O negócio não é... Eita. Nova missão. Procure spodios. Ó. Tem especial também. Olha a cura. Beleza. A gente conseguiu. O que faz aqui com os infectados vão embora? Não achamos nada aqui. Aparentemente. O que faz aqui com os infectados. Mas... Reduto norte. Vamos lá. Mapa ali em cima, galera. No teleportezinho. Depois vou curar o Fats. Ó. Apertando R3 você tem dicas das suas... Habilidades. Habilidades. Cara, a horda começa a ficar pesada aqui. Vamos, vamos, vamos. Ó lá. Botei um escudo no infectado. Infectado são os bots que estão aqui para ajudar a gente. Eu queria ter jogado o escudo no Fats. Mas... Beleza. É o que importa, né? Está indo ali para o... Vamos lá. Bora. Está vendo que tem puzzle cooperativo, né? Ali precisavam uns três. Nossa. Vai, vai. A gente precisa derreitar esse maluco. Beleza. Eu preciso curar o Stats, cara. Vem aqui, Stats. Vamos curar. Ixi, eu preciso estar ali. Ó, a gente precisa estar ali. Vamos. Não, Stats. Você não precisa estar aí. É só apertar aquele lá. Eu vou te roer. Eu vou te roer. Ah, é aqui. A gente pisa? Ué. 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 O que a gente precisa fazer? Não dá para fazer nada? Ah, tá bom. Não conseguimos ali. Por que será que a gente não conseguiu? Será que foi nível? O que faltou para a gente? Não sei. Eu vou te roer. Eu sinto que a energia está rolando em mim. Vamos lá. Boa. Sepulturas internas. Cara. Ai, ai, ai. La pipa del bobo. Nossa, o boss ali. É boss isso, mano. Acho que é boss, velho. Ó, já mandei o escudo. O nosso tanque. Beleza. Passar uma lambida. Está até aqui de boa, cara. Estamos conseguindo. Para cá. O que tem para cá? Ah, o túmulo violado foi para onde a gente foi. Não vamos para túmulo violado, não. Acho que a gente já foi para aqui, Fats. O que você quer ir de novo? Bom, não fomos, não. Nova missão. Prova do tempo. Ah, as tumbas. O negócio está pegando aqui. Caraca. Não gosto de plantar. Olha que legal. A gente vai levantando o cadáver para jogar com a gente. Da hora isso. Bora, 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 bora. Meu Deus. O bicho está pegando. meu Deus o negócio não está cara, é muito da hora olha a animação do jogo estou achando muito divertido e bem feito e é boss, é boss nossa, rodamos ou não é boss nossa, acho que era boss acho que era boss não tem mais nada para fazer aqui acho que não vamos lá saímos dessa tumba grande cripta e agora a gente vai para onde? para lá não se bem que a gente veio para lá nossa o negócio não está fácil boa, stats volte para o grande sino toque os 9 restantes bicho, a gente tem que voltar tem prova do tempo ah, entendi a gente tem que achar o sino antes das 9 badaladas olha o pau torando na timeline eu não consigo te curar eu não consigo te curar eu não sei o que eu preciso ter para conseguir stats fica aqui, fica aqui boa, stats boa o que eu faço com isso aqui pegar ah, tá tem puzzles nossa o negócio não está fácil vamos pegar o bloco já que é para abrir o zirigidum não é, deixa o stats stats, coloca lá é isso vamos vamos time vamos o que falta para a gente o que falta para a gente entrar lá, galera vem infectado faltou alguma coisa ali, ó tá vai ficar preso aí infectado se você não quer vamos tentar tem mais alguma coisa para a gente fazer aqui aqui não está não, está sim se não eu não abri a porta vamos ver ali o que o feto está fazendo a badalada do sino nossa o negócio não está fácil olha o do golem nossa sai daqui ele é o boss ele é o boss galera o que o feto o feto você precisa ficar com a gente o feto preciso te curar o feto o feto rodou vamos ah, rodei 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 boa boa se a gente rodar a gente vai perder o feto eu preciso me curar boa acho que a gente conseguiu não, não conseguiu nada meu deus meu deus o negócio é cara o que a gente precisa fazer ah eu não olhei para a bomba boa olhei agora acabou não, não acabou meu olha aconteceu nossa dois bosses nax e crux as gêmeas meu é chefe chefe galera deu ruim agora é o chefe imagine que não era só mano chuva de poder chuva de poder meu deus stats eu estou te falando para você nossa vamos rodar stats ai meu deus se eu morrer se eu morrer perdemo meu deus stats não rodamo 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 stats não derrota mas conseguimos os espólios conseguimos os espólios caraca velho ah é um jogo fácil bica não é não é beleza algumas coisas legais para a gente olha lá em cima habilitamos algumas coisas vamos lá desbloquear artesão menor vamos desbloquear um artesão artesão ó não não vou jogar agora não frex estou indo desbloquear o artesão beleza lá em cima incidentes conseguimos a gente consegue a gente equipa nos personagens os itens que a gente consegue ó uma cimitarra é o mesmo poder da espada de duelo dos índios de vida ah essa aqui é legal não se bem que se ele é tanque não faz sentido que ele tenha a faz sentido que ele fique com 200 a mais de vida né gente é isso já ela se é lâmina ó 57 de poder de arma para 53 mas o dela não o dela é melhor o dela é melhor ó a gente tem cajado é não vale a pena equipar nada não agora vamos ver de mentor mentor o que que a gente tem tá a gente desbloqueou algumas coisas algumas melhorias mas até agora nada para a gente começar a praga é como o velho deixa eu ver o ancião a gente não consegue fazer nada mesmo eu acho que consegue já tá no nível 2 artesão menor desbloqueou artesão menor o artesão mentor para gastar pontos de atributo e melhorar seus heróis a gente já fez isso beleza bom gente espero que vocês tenham visto a gameplay tenham gostado eu não vou deixar o vídeo muito longo porque normalmente vocês não assistem não assistam não assistem é verdade vocês gostam de vídeos mais curtos mas se vocês quiserem falar bica eu quero ver mais vídeos desse aqui gostei muito do jogo então deixe os comentários aqui pra mim não esqueçam de se inscrever deixar o seu like e se vocês querem ver a análise completa do Nerd Lichos que ainda vou jogar muito mais para fazer a análise não esqueça de acessar o link que vai estar aqui nos comentários beleza muito agradecido pela presença de vocês agradeço a assessoria de imprensa que mandou a Kay e o Nerd Lichos vejo vocês na próxima beijunda até mais tchau tchau